Adoram o Rei do Universo Adoram o Rei do Universo Fez a luz para o sol Para o homem o calor Fez a estrela brilhante E o coração do amor Adorai o Rei do Universo Adorai o Rei do Universo Deu o peço ao peito Pois as medidas do mar Estendeu as nuvens do céu Ensinou o homem a amar Adorai o Rei do Universo 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 Anu o Rei do Universo Adorai o Rei do Universo Adorai o Rei do Universo